A CIDADE NO BRASIL 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 MA ensembro A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como esse eu é um, se a pessoa perceber que está acontecendo isso, porque tem uma fase que acontece isso e a pessoa não percebe. Ela percebe só o efeito daquilo, mas ela não percebe na hora do outro, que o outro está fazendo o que a gente sabe, que é uma tabela. Depois, a mente dela fica mais sensível, ela começa a perceber inclusive no momento que isso acontece. Então, tem uma fase que ela não sabe se está perdendo energia ou se está ganhando energia. É uma sensação estranha. Ela percebe que está mexendo nesse campo aqui, mas ela não sabe se está bem ou está mal. Logo vai descobrir coisa. Em geral, as pessoas que fazem muita meditação são os doadores da energia. O que você está fazendo? Não, eu não ia sempre ficar bem, então. Como? Eu estou dizendo que sempre você pode beneficiar o outro. Só que sempre você beneficia o outro, sem perder nada de você. Então, é o segredo, não é? Porque você pode beneficiar essa pessoa sem perder nada. Você ficar no equilíbrio. Porque é só quando a gente tem esse processo de forma, então, a unidade. Então, quando você recebe isso, você lembra da unidade da vida. E tenta passar a dever do outro. Eu também, se uma pessoa tem uma pessoa assim, você não precisa mentalizar a saúde dele. E seja o homem também vergonha. Porque o estado mental discursivo, quando a pessoa está se preparando para fazer oração, pensando mesmo, ligou de vez aqui, olha. Alguma instrução geral. Essa pessoa é habituada à meditação. Se ela tem esse campo grandão de volta, em geral. Se ela fica assim, desanima até fazer meditação. Não, não, não. Certo? Você vai desanimar. Você vai desanimar. Porque quanto mais meditação a pessoa faz, menos meditação a pessoa precisaria fazer, mais vontade a gente fazer. Porque ela não quer pressentir o espírito. Ela é uma coisa crescente. Ela não quer mais parar. Ela quer chegar no indivíduo. Mas, em geral, são poucos que falam, né? Então, a nossa maneira de viver, é... 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 É de entrosamento comum, não de afastamento, né? Nós estamos por aí. Então, você não se conhecer. Segue-nos. 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 Para que esses sejam beneficiados sem perdas. Tudo aparente aqui, né? Tudo aparente. Então, esse é o processo principal. Em vez da pessoa ligar a mente. Nesse aqui. Esse eu nem adotar. Que é uma tendência natural. Tá? É... É preferível que ela se localize. A mente só no eu próprio. Que é feito eu. Só. Porque é um com o outro. Aí, quando a outra pessoa... É... Passa por pé. Que eu estiver em classe de consciência. Lembrar. E ficar aqui. Ela não vai encontrar a nossa parte do outro. Ela encontra a plasticidade. Então, fluide dentro dela. Está na meio da energia. Ela vai sair dentro dela. Energia. Se pudesse ser filmado, você vai fazer uma corrente dele. Você sente. Por exemplo. Na filma. É... O que é o curioso é o seguinte. As pessoas que às vezes que... As credentes de energia. Elas não sabem. Que estão sendo beneficiadas. Elas sentem o bem estar. Mas não sabem o que está acontecendo. Algumas sabem, né? Mas... Mas... É... Mas elas se manifestam. Uma vez. Eu não sei saber nada. Eu não sei saber o que... Como que é? Mas elas se manifestam. A gente quer dizer... É... Não me sentem o bem. É... Exatamente. 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 Em geral, são visitas de demorar. Porque na casa, a pessoa que ela poderia estar cheirando, a energia, ela não sabe ainda. Então, porque nada é, isso aqui tudo vai ser energia, né? Não tem uma vez. As paredes, elas são tudo intermináveis, o tipo de energia que são irradiadas. Então, é diferente, por exemplo, a gente marca ela enquanto uma igreja e marca ela enquanto um botiquim. As paredes estão enquanto energia, sendo a parede. Agora, quando a gente incorpora o que nós vemos, por isso que eu estava falando daquele exercício, que também tem a emoção mais priorizada, porque todas essas mortes, nossas paredes, estão tudo dentro de nós. Nós estamos reconhecendo, nós somos um com Deus, essa luz tem que abranger tudo. Entendeu? Mas, realmente, é isso aí mesmo. Esse processo aqui, como você fez isso aí, esquece o mundo lá fora, você traz aí só a consciência no meu interior. Se você fez isso aí, você vai encontrar isso aí. Agora, a gente vai encontrar esse problema. Será uma potência. Como que acha? Não, não. A gente incomoda isso. Não. Esse paradoxo, aí com todos os mais lá, mas tem... que eles ficam podendo me colocar aí. Certo. É o seguinte... Se a outra refém, você não quer de nada? Não, não, não quer de nada. Não quer de nada. Se fosse possível ser filmado, o refém seria acertado no meio de ser visto. Certo? Porque a gente sempre... Não, eu vou dar a falta aqui. Eu faço a minha situação aqui. Só a pessoa não é eu. Porque o pessoal com esse quadro que eu estou enxergando, ele não está lá em cima aí. Você fica bem, porque no momento em que você está batido, ele não está batido, ele entende que o ouvir não funcionava. Não é isso? Certo? É isso aí. É o mundo. E quando você falava lá, eu não ouvi você falando lá, mas não funciona. Só para isso. É a mesma coisa que eu não fiz agora. É isso aí? Certo. Então a questão aí é treinar. Por exemplo, é bom treinar porque uma pessoa não estiver tão... Não vou chegar nesse caso, né? Mas, por exemplo, se chegou um atendido e falou, olha, quer dizer que a pessoa está olhando assim? Primeiro que eu acho que é bom treinar, porque se não quiser treinar por si, pode ser obrigado a treinar também. A pessoa não tem escolha antes. A pessoa não vai ter que ir. Não vai conseguir mais viver sem essa aurora. Não aceitar mais. Mas a gente nota o seguinte, que a gente centraliza a nossa consciência. Eu sou o Deus. A única vida universal. Quer dizer, o infinito está durante o meu ser. Então o infinito está durante o meu ser agora. Em silêncio. Não precisa fechar os olhos. Só fica reconhecendo isso aí. A energia do outro que vai crescendo. Respondendo. Suposto que o outro. E ele sente simplesmente nada. Esse é um processo. Outro processo experimental. A pessoa fecha os olhos. Respira várias vezes. E visualiza uma aula dourada. Encorrendo todo o seu. A gente abre um pouquinho essa aula dourada. A gente sente muito. Se a gente tivesse um sol mesmo. Um fim imenso ali. Um horto laranja. Ela fecha as pontas. Pronto. E no último caso, no exame de repente. Se a choveira, quando a gente não cavava as pontas. Ele sai mais pelas pontas. Os dedos. Então se a pessoa está carente, às vezes ela pensa que nem por exemplo. Quando a gente faz. Eu estou falando de várias horas. Aqui o pessoal já sabe. Faz a meditação. Eu estou inteiro. Na hora da meditação a gente fez aqui. Mas. Quando você. Eu em um grupo de pessoas. Que. Não estão já. Falei claro. Se fizer. 3, 4 vezes inteiro. Você vai ficar inteiro. Sabe. Então a gente faz meditação. Eu não vou dar uma. Faz isso. Porque quando você está falando. Vai em meio de um ano. Inclusive. É uma bosta. Então é. Não dar pelas as portas. A cor para a verdade. Para quem não vai interessar. E mais meditação. Funciona mais. Certo. Certo. E. Eu acho que. Esses dois processos. Esse crescimento. Certo. 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 Tá. Acostaably temboutado. Siver. Certo. Ass Yale. Deixekt. Que passei. Aconte. Certo. Certo. Agora eu vou dar uma��issa. Pega de mão para ele antes. Tchau, tchau.